E os três meninos responderam com Jesus, Faça-se a vontade de Deus. Peçamos a Maria Santíssima que nos ensine a abraçar com amor a nossa vida tal como Deus permite. Pai nosso que sejam nos céus, santificado seja vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheira de graça, o Senhor é convosco. Perdoai-nos, peire-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus preso à coluna. Jesus ofereceu o seu corpo para redimir os nossos pecados e quer assustar-nos a sua missão. Os pastorinhos fizeram isto oferecendo sacrifícios muito duros, como a sede, a fome, a mortificação com a comida. Mas as suas penitenças eram tão generosas que Nossa Senhora recomandou-lhes, dizendo Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Peçamos a Maria Santíssima que nos dê a força e o coragem de oferecer sacrifícios para com nossa conversão e pela conversão dos pobres pecadores. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos dai ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores agora e na hora da vida. Amém. 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 O fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concepita sem peccato. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto Mistério Jesus sobe para o Calvário, levando a cruz aos ombros. Nossa Senhora perguntou a Jacinta se queria oferecer mais sacrifícios pela conversão dos pecadores, indo morrer sozinha em Lisboa. Ela primeiro ficou triste, mas aceitou de boa vontade. Saibamos também nós aceitar com generosidade aquilo que Deus permitir na nossa vida, para podermos receber o céu por esmola. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, amém de Deus, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Santa Maria, amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, amém. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, amém de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Quinto mistério. A crucificação e a morte de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Francisco viveu os últimos momentos da sua vida sabendo que estava próximo à sua morte, sem medo, mas com muito amor e desejo de ver Deus, preparando-se com uma boa confissão, bem feita. Peçamos aos santos pastorinhos a graça de fazermos sempre uma boa confissão, aproveitando a ocasião de estar neste lugar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Maria concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai nosso, Deus, agora e na hora da nossa morte, amém. Salve, Reina, Mãe de Misericordia, vida do Sura e esperança, a nossa salva. Amém. 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 Bendita sois vós, Deus, agora os objetos religiosos. Amém. 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 Obrigado.